Nossa, meu Deus! Eu entreguei Não fiz ferência Me matava, eu chorei E estamos juntos Sentir a solidão Vai, por Deus Eu peço, deixe-me Sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcado E tantas noites Que não consegui dormir Tudo eu lhe dei Sempre a gente Você pode desfazer Tudo eu devolvo As minhas forças Para cá Minha vida Essa eu dei para você Vai, por Deus Eu peço, deixe-me Sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcado E tantas noites Que não consegui dormir Tudo eu lhe dei De presente você pode desfazer Se Deus devolva Minhas forças Minha vida Essa eu dei para você Meha vida Minha vida Uma honrada Tudo eu vou F soci물 Ord hustle Para você Por amor está marcado Minha vida